O mandado de prisão foi expedido através da Delegacia da Mulher de Francisco Beltrão, que investiga o caso. O fato aconteceu na manhã do dia 13 de abril. De acordo com o que apurou a polícia, após uma discussão, a mulher subiu no capô do carro do ex-marido. Ele deu partida e andou por várias quadras, até que a mulher caiu, sofrendo vários ferimentos. Após tomar ciência do mandado de prisão, o homem se apresentou na 19ª Subdivisão Policial, acompanhado de seu advogado. Durante a tomada do depoimento, ele permaneceu em silêncio. O inquérito está em via de conclusão. Durante a semana, diversas testemunhas foram ouvidas. As diligências faltantes estão sendo concluídas e devem ser encaminhados ao juízo para análise do Ministério Público ainda no início da semana que vem. O homem foi conduzido à cadeia pública e vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio.